Na cidade de Alto Caparaó, com a apreensão de algumas armas de fogo, a polícia militar acredita que pode ter evitado um crime de maior gravidade. Dois irmãos estariam fazendo ameaças um contra o outro. O sargento Paulo Nogueira, da PM, gravou um vídeo. A polícia militar foi acionada no córrego pertencente à cidade de Alto Caparaó, tendo em vista que dois irmãos estavam tendo atrito, inclusive com o risco iminente de ocorrer um homicídio no local. Familiares que estavam na residência tiveram que conter os dois irmãos, que estavam bastante exaltados, uma briga familiar. Imediatamente a polícia militar deslocou até a residência desses indivíduos, sendo verificada a situação que, inclusive, ambos os irmãos possuem arma de fogo de maneira legal, no registro, são cidadãos de bem. Porém, naquela situação, eles estavam bastante exaltados, se ameaçando mutuamente, ocasionando um risco iminente de ocorrer ali um homicídio. Uma situação que nós conseguimos intervir de maneira rápida e recolhemos esse material aqui, essas armas, ocasionando aí a impossibilidade de que eles venham a atentar contra a vida um do outro. Fizemos a ocorrência, o policial de ameaça, conduzimos os autores até a delegacia, até o quartel da polícia militar, ofecionamos a ocorrência e iremos levar esse armamento até a justiça para tomar das providências.